Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em um cenário constante de queda de preços, a equipe econômica do governo decidiu anunciar uma meta menor de inflação para 2019 e 2020. A medida aprovada pelo Conselho Monetário Nacional se alinha a padrões internacionais e dá maior previsibilidade na economia. O anúncio foi feito logo cedo. A meta central de inflação a ser perseguida pelo país será de 4,25% em 2019 e de 4% em 2020. É a primeira redução desde 2005, adotada em um momento de inflação em baixa. No acumulado de 12 meses, o índice está na casa de 3,6%, depois de um pico de mais de 10% em 2015. O ministro da Fazenda disse que o momento é propício para redução. Esta é a mensagem fundamental, que é uma mensagem de um lado de firmeza, de convergência gradual da inflação, consistente para padrões internacionais, mas ao mesmo tempo assegurando o pleno crescimento dentro do potencial e assegurando a continuada queda do desemprego de novo para padrões históricos e internacionais e cada vez mais assegurando a manutenção do poder de compra da população através de inflações controladas, ancoradas na meta e gradualmente convergindo para patamares consolidados. A meta para 2018 foi mantida em 4,5% e o intervalo de tolerância para os próximos anos segue de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, a meta será cumprida se a inflação ficar 1,5% acima ou abaixo do centro determinado. Todas essas ações evidentemente visam um objetivo único e comum, que é o objetivo de garantir para o Brasil a retomada do crescimento em nível sustentável a longo prazo e permitir que haja em decorrência disso a geração de emprego, de renda e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O Conselho Monetário Nacional também informou que a partir de agora a meta de inflação será definida e anunciada com 3 anos de antecedência e não mais 2 anos antes, como acontecia até agora. A nova regra foi publicada em decreto assinado pelo presidente Michel Temer no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Os integrantes do Conselho também avaliam que a medida deve contribuir para uma queda sustentada da taxa de juros estrutural do país e ajudar a aumentar o potencial de crescimento da economia. Ao alongar o horizonte, você permite balizar as expectativas de inflação em prazos mais longos, reduzir incertezas, melhorar a capacidade de planejamento das famílias, das empresas e do governo. E isso tem claros benefícios para a sociedade. Então, esse é o primeiro benefício dessa mudança. Segundo, com expectativas de inflação longas ancoradas, em patamares baixos, a economia pode almejar ter, de forma sustentável, juros de longo prazo mais baixos. E, finalmente, o terceiro, é que se as expectativas de inflação estão ancoradas, a política monetária pode acomodar, no curto prazo, facilmente choques que ocorrem no curto prazo, desde que as expectativas para períodos mais longos estejam ancoradas. Foi prorrogado o prazo para sacar o abono salarial ano-base 2015. Vamos, então, saber os detalhes com a repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio do Planalto. Olá, Thaisa, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia, bom dia a todos. O prazo para sacar o abono salarial de 2015, que terminava nesta semana, foi prorrogado até o dia 28 de dezembro. É o segundo ano consecutivo em que esse período é estendido. A decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador levou em consideração que mais de um milhão e meio de trabalhadores perderiam o direito ao benefício por ainda não ter feito o saque. Tem direito a sacar o abono salarial de 2015? Quem estava inscrito naquele ano no PIS ou no PASEP já há cinco anos trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015 com a remuneração mensal média de até dois salários mínimos e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. A quantia recebida por cada trabalhador varia entre R$ 78 e R$ 937, dependendo do período em que ele trabalhou formalmente em 2015. O Ministério do Trabalho disponibiliza uma ferramenta na internet para que o cidadão possa consultar se tem direito a sacar o abono salarial de 2015. O endereço está aí na sua tela. Basta entrar e informar o número do CPF ou do PIS-PASEP e também a data de nascimento. Os trabalhadores que têm recursos a sacar e estão inscritos no PIS devem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal ou uma casa lotérica. Quem está inscrito no PASEP deve se dirigir ao Banco do Brasil. Carla, é com você. Obrigada pelas suas informações, Thaisa. E termina hoje o prazo para o alistamento militar. Cerca de 1 milhão e 300 mil jovens já iniciaram o processo. O alistamento pode ser feito pela internet. Agora o alistamento militar obrigatório, aquele que o jovem que completa 18 anos é convocado a fazer, está a um clique. Todo o processo de registro e dispensa deve ser feito de maneira totalmente eletrônica. Basta acessar o site. Lá você encontra o atalho para o alistamento. É só preencher o nome completo, local onde mora, data de nascimento e o número do CPF. E pronto. No mesmo endereço eletrônico, o jovem pode acompanhar todo o processo e imprimir, se for o caso, o certificado de dispensa. Este é um documento obrigatório que garante o direito a tirar passaporte, carteira de trabalho e assumir vaga em concurso público, por exemplo. É importante lembrar que quem não tem acesso à internet pode utilizar o serviço na junta militar mais próxima da sua casa. Mas para quem está conectado, a facilidade de fazer tudo na tela do computador traz muitos benefícios. Nós temos uma mudança muito grande de anos atrás para agora. Ele vai cumprir com a função dele civil e cívica, sendo todos os direitos de fazer em casa essa documentação, não necessitando deslocamento até uma junta, diminuindo seus custos, seus gastos, uma economia para ele mesmo, até mesmo para o serviço. Nós tivemos no ano passado muitos cidadãos que se solicitavam no serviço, não precisavam nem de dispensa para questões de trabalho e não afetou o rendimento nem o custo do Brasil. Isso requer exatamente uma compreensão de todas as entidades que tenham esse conhecimento. Que o mais rápido possível, todos divulguem e todo cidadão consiga fazer o solicitamento online. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho